Interrupções Quem você é? Como chegaste? Quem te trouxe? Desde quando está? Até onde você vai? O que fará com o que não te animas a fazer? Meu propósito na vida é o primeiro e o principal é e depois aprender que é o mais importante que é Para que não seja contaminado nosso meio ambiente nós vamos viver sem petróleo porque o petróleo muda a sociedade também Quando tu nasces a sociedade determina cada rol para cada sexo com o que nasces como a forma de vestir os colores o comportamento os efectos os sentimentos todo esse tipo de coisas determina a sociedade que deve fazer se você é homem, macho ou hembra porque é o único que podemos dar amor, cariño, gratitud talvez não tenho coisas materiais mas tenho algo espiritual que me nasce Eu escolho viajar e conhecer toda a América por agora porque me gusta o que me gusta é o que busco na vida também aprender e conhecer onde estamos vivendo e onde estamos vivendo não é o Buenos Aires não perder o tempo haciéndolo haganlo com um propósito eu seguro que isso lhes ajuda a vocês primeiro a ser melhores e segundo que se vão a llenar de ser como são vocês únicos e autênticos não haverá outro cada um de vocês são únicos e irreemplazáveis eu sou único e sou irreemplazável e aí